Vamos à Brasília, ao vivo, conversar com Raniele Veloso, que já está posto. Seja bem-vinda, boa tarde, Rani. Boa tarde, Ari Carvalho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, agora há pouco, o líder do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, Ari, falou com a gente sobre uma reunião de senadores que foi chamada ali de última hora no Palácio do Planalto. Hoje à tarde eles vão se reunir. O motivo, a gente já sabe, essa crise que vem se estendendo entre o Congresso Nacional, o governo envolvendo também o Supremo Tribunal Federal. Hoje, por exemplo, o dia começou aqui no Senado, num pré-feriado, com sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, e o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, adiando mais uma vez a votação do projeto de lei que cria o seguro DPVAT, recria nesse seguro para indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. Davi Alcolumbre diz que assim atenderia o pedido da oposição. E aí não atrapalharia o acordo do governo de levar a votação pela manhã, na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, na CCJ, e à tarde no plenário. Isso porque a aprovação desse projeto, Ari, tem uma emenda que permite que o governo gaste 15 bilhões de reais de forma antecipada, um crédito suplementar, para não ferir o arcabouço fiscal. E com isso, com a aprovação desse projeto, aí na quinta-feira que vem, na sessão do Congresso Nacional, eles conseguiriam analisar os vetos presidenciais que, dentre os vetos presidenciais, está ali os 5,6 bilhões de reais em emendas que foram vetadas pelo presidente da República, Lula, e que os parlamentares querem derrubar esse veto. Ou seja, a análise dos vetos só vai adiante se esse projeto for aprovado, porque é uma reivindicação do governo a aprovação desse projeto para que os parlamentares possam derrubar esse veto do corte das emendas, e aí o governo recompôs esse valor em 3,6 bilhões de reais. Dá uma coisa ligada na outra, são assuntos complexos, né? Mas a gente vai tentar aqui destrinchar esses assuntos, Ari. Agora a gente vai ouvir a fala do senador Randolph Rodrigues, agora há pouco, sobre essa relação e a aprovação dos projetos que são importantes para o governo. Para dar a margem necessária para despesas que o próprio Congresso Nacional contratou. Tem despesas aí que foram aprovadas no Congresso Nacional, tem ainda hoje a votação do Pérsia, que está previsto para o plenário do Senado, tem a própria reivindicação do Congresso do veto de 5,6 bilhões de reais de emendas destinadas ao Congresso, de ter pelo menos 3,6 de veto derrubado. Para comportar esse conjunto, essas demandas do próprio Congresso, é necessária essa alteração do artigo 14 do Acabouço. Entendemos as argumentações da oposição, mas o presidente Tavi Alcolumbre chamou de novo a Comissão de Constituição e Justiça para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. E eu acredito que os assuntos serão conjugados. Para nós termos uma exitosa sessão do Congresso Nacional na próxima quinta-feira, onde reivindicações do Congresso sejam atendidas, é necessário a alteração do artigo 14 do Acabouço, que se encontra no projeto de lei complementar, que está em análise na CCJ. Fique à vontade. Caí, então, Ari. Sim. A Rani, hoje, o IBGE divulgou números muito positivos da economia brasileira. A taxa de desemprego para o primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9%. É o mais baixo índice de desemprego dos últimos 10 anos, desde 2014. Quer dizer, é uma excelente notícia. Foram criados mais de 700 mil novos postos de trabalho. A inflação está controlada, apesar da alta nos preços de alguns alimentos. A previsão é de que ela feche o ano com abaixo de 4%, que o PIB aumente 2%. Então, toda essa discussão que a Rani traz aqui todo dia, que a gente destrincha, o estica e puxa entre oposição e governo, com essas pautas que envolvem tributação, aumento de gastos, perda de arrecadação, é para que o governo, né, Rani, continue mantendo esses índices positivos, porque são eles que dão sustentação ao governo Lula, são eles que dão popularidade ao governo Lula, para que o leitor, o ouvinte e telespectador, entenda melhor a importância desses assuntos que eu e a Rani L, que a gente discute todo dia, não é, Rani? Verdade, viu, Ari? O governo tem uma meta, a gente... É importante lembrá-la, lembrar essa meta, estou me escutando aqui, que é o déficit zero, né? Ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecadou, mas no arcabouço fiscal, que é aquela regra para tentar controlar a dívida pública, tem ali uma cláusula que permite que o governo gaste R$ 29 bilhões a mais, sem ferir essa regra fiscal. Mas no mês de março, né, o governo já divulgou que já tem ali um déficit de R$ 9 bilhões já para esse ano, ou seja, que ganha em R$ 20 bilhões de crédito. Então, o ministro da Fazenda, Páfano da Dade, ele está tentando equilibrar as despesas que foram criadas, inclusive aprovadas aqui no Congresso Nacional, e que podem ferir ainda mais o governo, como, por exemplo, a pauta da próxima semana aqui do Senado, que é a PEC do Cuncuenho. Rodrigo Pacheco, presidente, diz que vai levar a votação e pode causar aí um impacto nas contas públicas de R$ 82 bilhões. Então, de onde é que o governo vai achar essa fonte? Pode ter o mesmo fim que a gente está acompanhando da desoneração dos municípios e dos setores da economia, que nesse momento está no STF. Então, se aprovado no Congresso, pode ir também novamente ao STF, porque o governo pode questionar ali, dizendo que não tem a estimativa do impacto financeiro, porque se a gente cria uma despesa, a gente também tem que criar, tem que apontar, na verdade, a fonte de custeio daquela despesa. Falando do ministro da Fazenda, Ari Fernando Haddad, eu também separei um trecho da fala dele, em que ele critica, você lembra que ontem, no fim de semana, ele criticou as medidas de Pacheco, o fato de como o Pacheco disse que esse ato do governo de levar o STF à desoneração foi catastrófico. Haddad, ontem, disse que as relações com o Congresso Nacional continuam boas e que essa relação tensionada não vai impedir que o governo avance em projetos do seu interesse. E relembrou que, se por acaso continuar arranjando ali gastos, daqui a três anos vão ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Vamos escutar. Desde outubro nós estamos tentando conversar com os setores e com os municípios. Então está havendo conversas e o placar do Supremo, acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência é uma cláusula que tem que ser considerada, porque se não, daqui a três anos, cinco anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência, se você não tiver a Receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. A Receita da Previdência é sagrada, é para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essas coisas. Mas eu acho que está tudo bem, nós conversamos com muita gente, as coisas estão bem. A relação com o Presidente? Estou muito confiante. Com o Presidente? Está aí o Fernando Haddad, está muito confiante, ele é um interlocutor do governo Lula, que apesar, mesmo quando recebe ataques, não devolve na mesma moeda, atua sempre com muito equilíbrio, e ele tem funcionado. Essas conversas do Haddad têm funcionado, né, Rani? Por enquanto sim, viu, Ari? A gente não sabe até quando ele vai conseguir aí negociar, porque, por exemplo, hoje aqui no Senado, está prevista a votação do programa de ajudar o setor de eventos, que é o PERSI. A senadora Daniela Ribeiro, que é a relatora do PSD, ela já fez duas modificações no texto. A gente adiantei ontem aqui essa informação no Ciência Política, e ela fez duas modificações que, com essas modificações, o texto vai ter que voltar à Câmara dos Deputados, Ari. Quais são? Ao invés daquele teto de 15 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar, e aí quando chegasse nesse limite, o programa iria deixar de existir, pois ela pede uma correção da inflação. Então, de 15 passa para 17 bilhões de reais, o que o governo vai ter que renunciar, ou seja, impostos federais que ele não vai arrecadar, dos setores de evento, que a gente lembra que eram 44 no projeto inicial, aí o governo pediu para reduzir para 12, mas ficou em 30. E tem setores que não são de eventos, também tem setores ali marítimos, de turismo, entre outros, que esses sim estavam previstos. Ela também fez uma outra modificação, Ari, que foi para que apenas aquelas empresas que estejam cadastradas no CNAE, que sejam contempladas, de acordo com o contexto do projeto de lei, sejam contempladas para evitar que as empresas grandes possam ter acesso também ao PERSI, e rapidamente chegar a esse teto de 15 bilhões de reais. Então, essas são as duas modificações. Está previsto na votação de hoje no plenário do Senado Federal. A gente vai aguardar essa reunião das 15 horas no Palácio do Planalto. Talvez o senador Pacheco, o presidente do Senado, participe. Não é certeza, uma fonte acabou de me falar aqui que talvez ele vá. E o senador Marcelo Castro, que é o senador do Piauí, esse vai, tá? Ele veio para Brasília e vai participar dessa reunião também, tentando negociar, representando o MDB, Ari. Muito bem, são agora 12h50. A gente vai para o último tópico da sua participação neste último dia do mês de abril. Olha, Ari, vamos mostrar, então, as fotos, olha, do deputado federal Florentino Neto, do PT do Piauí, com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eles tiveram encontro ontem no Palácio do Planalto. Tem as fotos desse encontro. E as pautas, a gente já tinha adiantado aqui. Florentino Neto foi eleito novo coordenador da bancada federal do Piauí, por unanimidade. Tanto a oposição, quanto a desses aliados, né, votaram para que ele assumisse essa coordenação, que foi deixada pelo deputado federal, Flávio Nogueira, também do PT do Piauí. E ele levou, Ari, a principal pauta é a questão dos cargos federais. Lembra que a gente falou aqui que ainda hoje não foram, não assumiram, na verdade, nesses cargos, as pessoas que foram indicadas pelos deputados federais, que foram ali, vamos dizer assim, escolhidos para fazer essa indicação. são, pois é, os cargos que estão com problema, a gente vai relembrar aqui para vocês, é a CAFI, que seria de indicação do deputado federal Castro Neto, ele fez uma indicação e tem outra pessoa no lugar, também na GEAP, o deputado federal Flávio Nogueira fez uma indicação e essa indicação não foi acolhida ainda, e na Associação Nacional de Mineração, o deputado federal Jair Jair Alencar fez essa indicação e não foi acolhida. a da caixa, da superintendência da caixa no Piauí, era de indicação do deputado federal Júlio César e ele decidiu, como a gente antecipou, com exclusividade, manter uma indicação que, de acordo com minhas fontes, essa indicação seria do senador Ciro Nogueira, que, como a gente comentou na época, todo dia bate no governo e poderia ter ali um cargo com representação, cargo federal com representação no Piauí. Então, ele levou essas demandas e o ministro disse que vai analisar essas demandas para que possam resolver na próxima semana e dar um retorno, para dar um retorno. Outro assunto que eles falaram, também liberação de emendas e aí aqui eu trago uma novidade. O ministro, o Alexandre Paz, já garantiu a Florentino Neto que o governo federal vai cumprir a execução das emendas até o dia 30 de junho, porque é um ano eleitoral e esse seria o prazo máximo para a execução dessas emendas parlamentares impositivas, que são aquelas de execução obrigatória. Então, eles disseram que vão cumprir até junho essa execução dessas emendas, ali deixando felizes os parlamentares e também suas bases, que são os prefeitos que vão concorrer às eleições. Agora, a gente lembra que o governo, o próprio presidente Lula, derrubou, vetou, na verdade, essa parte da LDO, que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria esse cronograma. E agora o deputado disse que o ministro Padilha afirmou que vai executar nesse tempo, só mesmo esperando para ver se, de fato, o governo vai fazer isso. É, lembrando que Florentino Neto e o todo poderoso ministro das relações institucionais, o Alexandre Padilha, eles têm um relacionamento de muito tempo, eles são amigos. Começou, se estreitou quando o Florentino Neto ainda era vice-prefeito de Parnaíba há bastante tempo. Então, se ele deu essa informação para a Rani, não sei se vão ser liberadas as emendas para todo o Brasil, mas as do Piauí, se o Padilha garantiu ao Florentino, é provável que seja, tomara que sejam. Rani, muito obrigado. A gente se reencontra em maio, amanhã, também conhecido como o feriado que a gente trabalha aqui na TV e aqui na rádio daqui a cinco minutos. Até já. Até já, Rani. Tchau, tchau.